Telespectadores do programa Pove TV, estamos na número 1, Autoescola Estrela Guia, ao lado de toda a sua equipe e do diretor Irã, que vai nos contar um pouco da trajetória dessa autoescola. Irã, bom dia. Bom dia. Irã, conta pra gente, essa equipe maravilhosa, autoescola, como é que é o processo da autoescola hoje? Hoje, hoje nós trabalhamos com a frota 100% própria, os carros são veículos novos e todos hidráulicos. Cliente, ele pode vir que você tem todas as categorias aqui hoje? É, praticamente todas, né? Nós temos A, B, A, D e A, R. O nosso índice de aprovação é praticamente o maior de toda a região. Toda a região de Ribeirão das Neves? Exatamente. Por isso, então, que você é só o número 1? Exatamente. Não é isso? Autoescola Estrela Guia, ela está situada na rua Ari Teixeira da Costa, 507, centro de Ribeirão das Neves. Telefone? 36 24 16 30. Autoescola Estrela Guia, cujo lema é? A estrela maior é você. É isso aí, telespectador. Cláudio, para o programa O Povo é de Vida.